Nós vamos mostrar outra turminha de Guararapes que está fazendo bem. Mais uma. É o gesto de ajudar ao próximo que precisa estar presentes em todos nós, em qualquer época do ano. Mas durante o inverno, você já percebeu, quando é o inverno, as campanhas que coletam magasalhos para famílias carentes costumam bater recordes e doações, né? Em Guararapes, a campanha conta com a ajuda do tiro de guerra. Mas a população sabe o que que fez? Abraçou a causa. Abraçou o inverno de muitas famílias, para que ele seja bem mais quente. E claro, que o bem na hora acompanhou a atitude linda do meu esquadrão do bem de Guararapes. Vamos ver com o Flávio Zani. Nos últimos dias, ele até apareceu, mas sem todo aquele poder para esquentar. É por isso que o tiro de guerra de Guararapes foi para as ruas. Os atiradores estão em busca de doações de roupas de frio e cobertores para a campanha do agasalho, no Fundo Social de Solidariedade, que pretende atender cerca de 300 famílias este ano. Os atiradores estão sendo coordenados da seguinte forma. A campanha do agasalho, ela tem a finalidade de arrecadar todo esse donativo e passar para instituições, entidades que ajudam os menos necessitados, as famílias carentes, né? Bem também como estimular o nosso atirador no cumprimento aí dessa ajuda humanitária, comunitária em prol da sociedade guararapense. Graças a Deus, a população de Guararapes é muito solidária. Eu só tenho a agradecer. Todas as casas nos ajudam, uns mais, uns menos, mas eu estou muito feliz com o início. Eu tenho certeza que o fim vai ser maravilhoso e dessa forma nós vamos poder ajudar as nossas famílias em situação de risco. É contando com este espírito de solidariedade que os atiradores se organizam para buscar as doações. Antes, eles tomam um café da manhã e, em seguida, partem para a missão. Na prática, a campanha funciona da seguinte forma. A cidade de Guararapes foi dividida em cinco setores. Em cada um deles, os atiradores batem palma, de casa em casa, pedindo as doações. Nesta casa, mora a dona Aparecida. Ela já separou os agasalhos e agora vai fazer a doação. Valderes também separou agasalhos que não serão mais utilizados pela família dela. Valderes, o que você separou para a doação da campanha do agasalho? Eu separei uns moletons, calça comprida, umas roupinhas de bebê e umas camisas para homem. Tudo da sua família? Tudo da minha família. Quer dizer, agasalhos que não eram mais utilizados pela sua família. Exatamente. E vai servir aos nossos irmãos. Porque estão em bom estado. Em bom estado. Aos poucos, os atiradores começam a andar com sacolas, cobertores e blusas de frio pelas ruas de Guararapes. Sinal de que a população se mobilizou e de que muitas famílias carentes estarão aquecidas neste inverno. Nós vamos expor as roupas, os cobertores novos e os usados. O Fundo Social de Solidariedade também pode adquirir alguns cobertores novos e cada família vai ser atendida segundo a sua necessidade. Olha, a Kelma é um bom exemplo. Sim. E tem outras pessoas que pediu para mim dar para quem precisa. Em algum momento da sua vida você já precisou de ajuda? Já. Já. E você teve essa ajuda? Sim. E muitas. Eu nem imaginava, mas eu cheguei. Quer dizer, você sabe o quanto é importante ajudar quando a gente pode, não é? Sim. Com a solidariedade da Kelma, da Valderês, da Aparecida e de tantas outras pessoas, o Tiro de Guerra consegue atingir a missão de levar as doações para as caixas de coleta. Aqui em Guararapes, todas as campanhas são muito solidárias, o povo ajuda mesmo. Só tenho a agradecer, agradeço de coração. Como a campanha diz, doe, mas doe com coração.